Tá bom, gente, eu não consigo acreditar que esse bug do Fortuny Tiger deu certo, a gente hackeou o tigre, se liga só no saque, que acabou de cair aqui, pessoal, na minha conta, ó, eu vou passar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, não tem segredo, então fica até o final pra vocês entenderem. Minha turma, vamos lá, acabei de fazer o depósito mínimo aqui no Jogo do Tigre, eu vou passar tudo pra vocês, passo a passo, pra vocês terem resultado aqui hoje, pegar a família de vocês, levar pro cinema, pro shopping, pro restaurante, churrascaria, ou melhor, fazer um churrasquinho em casa, né, pessoal? Ó, vamos lá então que eu já fiz meu depósito, turma, eu vou passar pra vocês aqui um bug, uma estratégia que só funciona em conta nova, tá? Não se esqueça, a plataforma lançou hoje, poucos jogadores, poucos usuários, é lá que tá aqui meio dando prioridade pra jogador novo, inclusive eu vou deixá-la aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Ó, já fiz o primeiro giro aqui com a bete de 40 centavos, só pra dar aquela aquecida, mantém o turbo ativado, tá, pessoal? Vamos lá fazer o segundo giro, façam junto comigo pra vocês entenderem como funciona, tá? Vamos lá, segundo giro, já fiz dois giros com a bete de 40 centavos, o turbo deixei ativado, vamos fazer aqui outro giro, três giros, tá, pessoal? Com a bete de 40 centavos, beleza? O primeiro ganho que o Tigrão soltar, eu já vou subir a bete, viu, turma? Então eu vou ficar esperto quanto a isso pra gente conseguir subir essa bete aqui. Ó, soltou o ganho, vamos subir a bete, tá, pessoal? De 40 centavos, a gente vai subir mais ou menos aqui pra dois, três de bete, ou melhor, três e vinte de bete tá ótimo, né? Vamos fazer mais três giros, só que dessa vez com o turbo desativado. Ó, ó, olha o bug! Olha o bug do Fortuny Tiger funcionando aí, meus queridos! E ó, não é só o bug não, é que a plataforma realmente é boa, viu, turma? Realmente ela tá bugada, não tem segredo, tá, turma? Ó, de 30 de banca, se completar agora, o resultado veio. Ó, veio, veio, veio. Pode esquecer, meus queridos, com três e vinte de bete, eu só quero ver quanto que vai dar essa brincadeira aqui, pessoal, pra gente finalizar esse vídeo com chave de ouro, pegar a família, fazer um churrasquinho no mercado, comprar umas carnes e ficar tranquilo, beleza? Vamos ver, pessoal, vamos ver, que, cara, já tô ansioso. Super Mega ganhou duzentos e cinquenta e seis! Opa, parou, 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 parou! Deu certo, bora fazer o saque, porque, ó, tá cem por cento aprovada. Pessoal, muito obrigado!